Nicolas, Nicolas. Oi, oi. Você não vai acreditar o que eu tenho pra te contar hoje. Ah, você vai me dar a Dragon. Encontrou ela. Hum... Não, 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 não. É algo... Como eu posso dizer? Mais impactante do que isso. Só que eu preciso levar lá pra você ver. Eu não vou te contar o que que é, só vou levar você lá pra ver. Vamos comigo? Vamos. Se não é a Dragon, não faço a mesma ideia do que seja. Ah, e você já viu o que levou com o papai, tá? É, não. Deixa eu ver aqui. Cadê? Calma aí. Ai, foi. 2.300? Já tá level máximo? Uai, lógico. O Nicolas, ele ficou um mês aí e não pegou level máximo. O Nicolas é o famoso enrolão, véi. Eu não. Só... Não dei, eu não dei. Finge que não deu, João. Nem mais teria a Dragon ainda. Nossa, o Nicolas, gente. Ele é o cara mais enrolado que eu conheço. Ah, nem tanto. Bom, mas beleza, né? Vamos lá. Nicolas, vem aqui que eu vou te mostrar, cara. Você não vai acreditar. Eu acho que hoje vai chover granizo aqui no Block Street. Granizo? Granizo, cara. Sei lá, vai acontecer uma tempest... Ai! Ai! É, vai acontecer isso. Tome. Receba. Ih, aceita aliado, aliado. Não, aceite. Eu não sei. Eu nem... Peraí, eu tenho que pegar meu barco. Acertei, ó. Ih, já estão caindo. Caraca, que bugar... Ih, o barco afundou. É, destruíram meu barco. Adeus. O problema maior é esse. Tipo assim, se eles... Aff. Se eles conseguem, tipo assim, quebrar teu barco, eu vou ter que pegar lá de... Ou vou ter que pegar outro. Acaba. É... É... É, não. Tipo assim, eu vou te falar a verdade. Da hora esse negócio de eu ter comprado uma Game Pass de um barco que eu não consigo andar, porque ele acaba com a vida rapidinho e não dá pra fazer as missões direito. Ah, tem sua qualidade e sua desqualidades. Não, mas daí eu não uso mais, porque tipo assim, essas coisas acontecem quando a gente tá navegando, quando a gente menos espera. Ah, mas aí você consegue meter a fuga. Ó, o que dá pra eu fazer... Deixa eu ver quanto de vida... Ah, o Trenó também tem mil de vida. Ó... É... A lancha tem quanto? Mil e duzentos. Fraco também. Caraca, que lancha é essa? O Cisne... Quanto que tem aí? 2.500. Mas o Cisne é muito devagar. Ah... E o normalzão aqui? Quanto que é o... Eu já vou direto no... No mais caro. Acho que é 2.500. O veleiro. Se não me engano. 2.500. É, é isso mesmo. Rorrói dinheiro, hein? Tá rico. Não, não torrei nada não. Tô com 18 milhão. Vambora. Vambora que ó... A gente já tá atrasado pro rolê, meu filho de céu. Quando você ver, você não vai acreditar. Vai parecer que é piada. Piada? Não entendi agora. Não, vai parecer que é piada que eu tô te contando. Apareceu uma bombe. Não, não. Você vai ver, você vai ver, você vai ver. Acelera! Ué, mó rapidão. Tem... O Banana Boat. Não, o Banana Boat é. Você tá ligado que esse é o barco do... Do... Do Ace. Aí ele tipo assim, ele usa a meira-meira no coisa ali e dá propulsão no negócio. O inteligente. Só ele que tem isso? Ou tem mais gente com barco assim? Mais ou menos, mais ou menos. Vem cá, Nicolas. Vem aqui, vem aqui. Tô aqui. Cadê a fruta? Não, não. Não é uma fruta. Eu falei, é algo que vai te impactar mais. Tá preparado? Tô. Tô preparado, eu acho. Vem aqui, vem aqui. Chega, chega, chega. Olha ali, olha ali, olha aqui. Aqui, peraí que eu tô longe. Ataca. Ih, eu não consigo. Receba! Ela! Ó, ó. Não deve nem ter level depois de 30 anos pra aparecer. Deve nem ter level. Por que você tá batendo em mim, ô louca? Quase matei. Vem aqui, seu otário. Foi um jãozinho. Vem aqui. Receba! Não gostei não. Ó, mãe, ele vai te matar se ficar brigando com ele. Awww. Hihihi. Oi. 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 Oi, tudo bem? Oi. Tudo. O que você tá fazendo aí, ô cara amarela? Cara amarela? Cara amarela? É. Ah, não tô com cara amarela. Pra mim é parecido. Agora tá com a cara amarela. Ó, agora lembrou que tem haki pra poder... Hihihi. Hihihi. Mas a Fênix... Nossa. A Fênix eu vi, amor. Ah, não sei, não sei. É uma longa história, viu? Sim. Olha, porque é o seguinte, Nicolas. Você come... Ela já tinha começado, você começou, já passou, ela já tá quase passando... Até em outra conta. Não, já passou, né? Na outra conta ainda não. Vai. Cheguei no terceiro mundo hoje. Vai. Eu não tô entendendo. É que... O quê? É que você, Lauritia, você é vergonha da profissão. Eu não tô entendendo. Você é a famosa volta e não volta. Eu não tô entendendo. Você é aquela coisa que fica na privada, você dá descarga, com toda a força do mundo mas volta. Ah, aí sim, gente. Quanto você menos espera. Eu tô lá com a carinha assim, ó. Igual o negocinho da descarga. Oi. É tipo... Mas eu não tô entendendo uma coisa. Você chamou... Você falou que... Você veio aqui onde eu tava upando. Conversou comigo pra me humilhar em rede nacional? Não, não é pra te humilhar. É porque assim... Como é que eu falo de uma forma mais carinhosa? É pra inspirar. A gente tem que falar com uma forma carinhosa. Tipo assim... Sim, tem que me tratar com carinho. Eu sou uma coelhinha, ó. Feliz Páscoa. É tipo assim... Fica aqui rapidinho aqui, Ana. Nesse ladinho. Tá. Nicolas. Oi, oi. Fala aqui. Ela disse que ela vai voltar a jogar blocos. É, é pra você ficar aqui, ó. Longe, longe, um pouquinho. Aqui, ó. Ela disse que ela vai voltar a jogar blocos. Dá pra você deixar eu falar com o Nicolas? Ela disse que vai voltar a jogar blocos fluidos. Você acredita nisso? Acredito, acredito. Durante uma semana. Ai, gente, em vez de vocês me incentivarem, me ajudarem, me apoiar, falar que vai dar certo, vocês só me humilham. Ah, eu já vi que a Laura voltou pior do que ela começou. Porque ela já tava brigando ali meia hora sem usar o Haki. E qual que é a diferença mesmo? Vixe, Maria. Estamos indo bem, estamos indo bem. É o Haki do armamento, ele dá mais dano, mais defesa. Mas tava dando a missão certinho. Hã? Ué, não entendi. Tava dando pra completar a missão. Não, mas... Mas facilita. É, o Haki facilita o rolê. Caramba, ela tá se movimentando muito rápido com a Buda, ô Nicolas. Mais rápido do que eu, mas eu também não corri, né? Não, não, fica vendo, fica vendo. Olha lá, olha lá. Pior que é, ó. Tá de super uma ainda ou é porque não pegou os outros? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ô, eu tive que ativar o Minky pra poder... Mais uma velocidade. Ô, ela tá mó rapidona, a Buda era rápida desse jeito? Ah, agora tá com inveja. Não, inveja eu não tô, não. Você quer a Budinha? Ó, eu tenho ela com Robux. Eu também, você que me deu. Pois é, né? Nicolas, eu coloquei Robux, dei a Buda pra ela e a Buda, vamos dizer assim, perdeu o efeito que ela tinha antes e ela nem usou. E ela não pegou level máximo. Exatamente. A Buda não é boa, mas... Igual antes não. Antes ela... Não é horrível. É, é, tipo assim, dá pra usar, mas antes você, tipo assim, ela funcionava muito bem, agora você ainda toma mais hits, entendeu? Hum, entendi. Bom, eu vou precisar de umas aulas. Não, mas ó, o negócio aqui é sério. O que você tá falando realmente é verdade? É verdade. Tu vai voltar pro mundo de Blocks Fruits? Sim. E não só voltar, né? Eu vou rec, rec. Nicolas, ela tá fazendo... Ela tá contando piada. É um milagre, viu? É um milagre. Vai chover granito mesmo. Não, ó, então eu quero fazer o seguinte. Gente, pra você que é inscrito aqui do meu canal, que acompanhava a Laura, que gostava dos vídeos da Laura, que gostava de mim também, vão lá no canal da Laura e comentem. Eu vou deixar aí na descrição e fala pra ela realmente postar. Porque eu tenho algumas propostas pra ela que vão ser pro meu bem, pro bem dela e também pro bem de vocês. Eu acredito que todo mundo vai sair ganhando. Até o Nicolas vai sair ganhando aí na história. Eita! Eu volto a Laura escutou. É pra voltar, viu? Ó, e se o pessoal comentar bastante, amor, eu posso pegar um... É servidor que fala, né? Pra todo mundo entrar. É. Um servidor pra eles me ajudarem a upar, porque eu vou precisar de ajuda. É, então assim, se você quer ajudar a Laura ou a upar, entre lá, porque, né, Lauritia tá aí. Porque assim, eu já, eu assim, já dei minhas aulas e ela esqueceu tudo. Eu esqueci, gente. Não tô recebendo por hora extra, não. Ah, mas tem que ter paciência comigo. Ó, vou ajudar, vou ajudar só pra não falar que eu não fiz nada. Obrigada. Nicolas, mas você não tá fazendo nada. Ó, eu já tô 1.773. É, eu tô 2.300. Não vou falar, mas porque é um pouco vergonhoso. Fala, Nicolas. Olha, Laura, tipo assim... 2.227. Ainda tá faltando muita coisa pra você. Tipo, você nem pegou o Haki V2. Você nem despertou todas as frutas. Eu não despertei nenhuma, eu acho. Completa nenhuma. Meu Deus do céu, bom. Começamos bem. É, começamos ótimo. Mas eu quero ver aí a rapaziada. Eu espero que isso seja verdade. Que isso realmente aconteça. E bom, gente. É isso. Eu queria comunicar a vocês a volta da Laura. Então, mano, vão lá no canal dela. Também vão no canal do Nicolas. E é isso, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia, né? Porque agora ela tá ali, ó. Firme e forte. Firme e forte. Sim. Prometo, gente. Que eu vou me comprometer. Então é isso, família. Deixa aquele like. Tamo junto. E tchau.